Silvinho Herói Brasileiro do Albanês Silvio Mendes Campos Júnior, nascido em 12 de abril de 1974, mais conhecido como Silvinho, é um técnico e jogador de futebol brasileiro, atualmente dirige a seleção albanesa de futebol. Esta equipa que o Silvinho construiu tem tudo, tem qualidade no jogo e nossos resultados, com jogadores disponíveis. Ela é o arquiteto que classificou a Albânia no Euro 2024 que será realizado na Alemanha. A Albânia está atualmente no primeiro lugar do Grupo I, deixando para trás outras seleções muito boas, como a República Tcheca ou a Polônia. Aqui estão os resultados da Albânia. Eu dou a L1010. E você? Por favor, comentários.